ChuaZero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, o seu podcast de basquete, de fofocas, de tudo, de opinião e de, principalmente, trazer convidados especiais. Antes de a gente apresentar aqui, meu Deus do céu, peraí, já sigam as nossas redes sociais, por favor, sigam as redes sociais do canal Chua e também a Live Sports, que é o nosso parceiro aqui, que faz toda essa produção maravilhosa hoje e tem muita gente no estúdio, Guilherme, eu tô um pouco nervosa, tá bom? E não podemos deixar de falar do nosso parceiro massa, a KTO. Quem é a KTO, Guilherme? A KTO é um site de palpites, apostas e etc. Você pode dar o seu palpite em qualquer esporte que você quiser, mas aqui a gente não fala de esportes menores. Não, a gente só fala de basquete. Não importa. É isso aí. Então acessa aí o QR Code na tela, faça seu cadastro e comece a brincar lá com a gente, nas nossas redes sociais aí também, tem uns palpites lá. Isso posto, vou dar aqui, eu vou dar uma respirada. Você já deve ter lido quem é o convidado. Mas pra quem não tá vendo, tá vendo os episódios, né, um depois do outro, espero que você esteja fazendo isso. Guilherme Giovanani, quem é o nosso convidado hoje? Jogador histórico do Cleveland Cavaliers, seleção brasileira, quase 20 anos jogando com a seleção brasileira. Eu perdi as contas de quantos mundiais ele jogou aí, mas jogou bastante, né, Olimpíada, enfim. E hoje assumindo uma nova função, mas assim, vou chamar de amigo, né? Meu amigo Anderson Varejão está aqui hoje. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você tá numa correria aqui em São Paulo, no Brasil, pra fazer uma série de compromissos, mas arrumou um tempinho pra vir falar com a gente. Obrigado, Anderson. Obrigado pelo convite. Vocês sabem que o carinho que eu tenho por vocês, né, a gente tava até tomando um cafezinho ali antes de entrar aqui. E falou, rapaz, quantas vezes a gente não tomou esse cafezinho, né? Todos os países que a gente visitou, cidades, o que não importa, a gente sempre chegava, buscava um cafezinho mais próximo pra entender o que que tava acontecendo, como seria a competição, pra aquela resenha. Muito obrigado pelo convite, sempre muito bom estar com vocês. E vamos lá. Só lembrando, hein, vocês dois, que vocês eram copeiros de quarto. E os ciúmes, e os ciúmes, pessoal. Aí é que mora o perigo. Porque isso aqui, a gente tenta manter uma certa formalidade na conversa, mas aí a intimidade pode pular. Não sei o que, não sei o que lá, ali. Não sei o que lá do Anderson, não sei o que. E que caralho, Anderson? Peraí, eu tô te ligando. Presta atenção em mim. Era um apaixonite os dois. Era uma coisa louca, gente. Eu tenho uma foto, uma escrita, não vou postar isso, porque isso aí é ficando, mas é só história. Um recadinho no espelho do Anderson, porque esse aí marcou. 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 Esse a gente não pode mostrar, eu não pode. Não, melhor não. Melhor não. Deixa só, o pessoal vai... Êêêê, deixa nos ver. Vocês já devem ter visto, Gabi. Eu já vi, eu já vi. Eu já vi. Eu chegava lá, não, pai. Aí, às vezes, eu fui, acho que foi uma vez só que eu fui, pensei tão pouco que vocês vão jogar o Mundial, não sei o quê. Aí, eu cheguei, a Anderson, muito obrigada, foi dormir em outro lugar, só que o Anderson deixou todas as coisas dele. E aí, eu tenho o cabelo encaracolado. E aí, eu cheguei no banheiro e eu falei, meu Deus, esses produtos maravilhosos de cabelo! E aí, é tudo, Anderson. Eu sei tudo, Anderson, eu tô nem aí. Obrigada, Anderson. É essa história também. Bom, isso posto, vamos pra parte séria. Vamos, vai, Gabriela, é contigo. Vamos falar... Nossa, é muito louco, né? Mudar do nada, assim. Como que foi a sua chegada pra NBA? Muita gente, a gente tem muita gente nova aqui, que te conhece, mas, assim, acho legal você falar como foi a sua chegada na NBA. Então, Gabi, a minha chegada na NBA foi em 2004, né? Eu lembro que na época, antes de ir pra NBA, eu fui pra Barcelona. Sim. E foi uma... Até naquele ano que eu fui pra Barcelona, eu tive a oportunidade de deixar meu nome no draft e tal, pra ser escolhido. Tinha uma grande chance do Portland me escolher naquela época, acho que era... Falavam em número 25, mas, né, não sei. Só que eu não achava que eu tava preparado pra aquele momento ainda, eu achava que eu precisava de uma bagagem maior pra ir pros Estados Unidos, pra enfrentar uma NBA. E aí, foi quando veio a oportunidade de ir pro Barcelona, acabei indo pra Barcelona, fiquei lá duas temporadas, jogamos contra, você tava na época no Bennett Treviso, né? Bennett Treviso, isso. E aí, esses dois anos lá, dois anos e meio, foram duas temporadas e meia, eu acho que foi o que me preparou pra chegar na NBA do jeito que eu gostaria. Bom, 2004 vem, eu sou draftado pelo Orlando Magic, voltei pro Brasil e naquele ano, no verão, tinha mais dois anos de contrato com o Cleveland, com o Barcelona ainda, então tava naquela. E aí, vou ou não vou, fui a primeira escolha da segunda rodada, que é o que te dá o direito de negociar o seu contrato. Então, fiquei, falei com o meu agente, falei, cara, se você me conseguir alguma coisa garantida pra eu ir pra NBA ou pro Orlando, eu vou. Mas se for o contrato, essas coisas que não são garantidas, eu não tenho interesse. E que seja mais ou menos o que eu vou fazer em Barcelona, né? Financeiramente. Não tinha problema de perder. Acabou que perdi dinheiro nessa transição, que não tem problema, só que eu me sentia preparado e que podia recuperar, né? Eu tava fazendo investimento em mim mesmo. E aí, foi quando cheguei em Cleveland, sem falar inglês. Mas a troca, você foi trocado pelo Orlando Cleveland, você já sabia que tinha essa possibilidade de troca, não? Não, não tinha nem ideia do que iria acontecer. Eu tava em Vitória, de férias, curtindo com a família e vem a ligação do meu agente. Fala, ó, a gente tá com uma possibilidade aqui pra você de ir pra Cleveland. Eu falei assim, Cleveland, mas como é que é lá? Ele falou, frio. Eu vou que pra brasileira, isso é muito importante. Eu não tinha muita noção, assim, eu peço até, não sei, ignorância minha e tal, mas eu não tinha muita noção de como realmente era assim, o clima em Cleveland e todas essas coisas. Ele falou, cara, é bem diferente do que você tá acostumado, né? Brasil, Barcelona, Cleveland. Barcelona é de boa, né? Eu fiquei lá, dois anos e meio, deu uma nevezinha de nada um dia. É um friozinho em São Paulo nos dias ruins, sabe? Tá, tá, entendi, entendi. E aí foi quando surgiu, eu falei, cara, vambora, não tem dessa. Se você conseguiu encaixar tudo que a gente tinha conversado, vambora. E aconteceu, fui pra Cleveland. Eu lembro que quando eu cheguei em Cleveland, a minha primeira semana, aquele desespero, né? É frio, começando a esfriar, início de temporada já tava bem frio, mas não tinha neve ainda. Eles tinham acabado de abrir um restaurante brasileiro lá, chamava Brasa Grill. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Parece que, tipo assim, era pra ser aqui. Aí eu cheguei lá desesperado na minha primeira semana, eu falei assim, pelo amor de Deus, tem alguém que fala português aqui? Eu tô querendo. Pelo amor de Deus. Porque eu não falava assim, praticamente nada em inglês. Não tinha ninguém no time que dava uma, assim... Tinha um cara depois, quando a temporada começou e tal, mas eu tava naquele início, tipo assim, você chega antes, pra já ir se acostumando, pegar um apartamento, já vai treinando com os caras, mas não é nada oficial ainda. Então eu tava aqui só em inglês, inglês e aquele sufoco querendo falar e não conseguia falar. Foi quando eu fui no restaurante e aí, o restaurante virou a minha segunda casa. Ai, você colaborou lá, você colaborou lá. Eu morei em cima depois, né? Mentira. No primeiro ano, não. No primeiro ano, eu morei num apartamento, que eles acharam. Eu falaram, ah, aqui tá legal. No segundo, a partir do segundo ano, eu fui pra lá. Morava em cima. Eu morei uns três anos em cima do restaurante, no prédio. É, no prédio. O restaurante era embaixo, morava em cima. Ah, dava fome, descia. Comia, voltava. Eu tinha que montar uma metade pro Dora. É isso aí. Sobrou uma picanha aí. Desse jeito. E aí, bom, eu lembro, nossa, tem uma das histórias. Quando você chegou em Barcelona, a sua primeira entrevista, você quer falar? Uma das primeiras, que eu achei que estivesse arrasando, arrasando no espanhol. Chegou lá. Cara, eu juro pra você, eu dei entrevista assim, é isso, você vai jogando o portunhol, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. E aí, eu lembro que uma das coisas que eu falei, que depois eu falei assim, caramba, cara, eu posso ter falado muita coisa errada, mas nesse momento aí, eu fui bem demais. Porque eu virei e falei assim, ele falando, não, mas porque você entra e vai pra cima e joga, não sei o que, não tá preocupado com nada, não sei o que. Eu falei, não, justamente, é isso aí. E eu, na minha cabeça, achando que tinha assim. Por isso. Pô, eu mandei bem demais. Era tipo, é, para lo que haga falta, né? Não, para lo que deere bier. Eu falei, caramba, por dentro. E alguém entendeu? Eles entenderam? Ou todo mundo foi olhando pra cá? Isso aqui, ó, riu, foi uma beleza, legal, bacana, tipo... Eu lembro, quando eu cheguei na Espanha, o meu irmão também foi, só que ele foi pra Melilla. E, cara, a gente também, né? A gente foi aprendendo espanhol desse jeito, na canelada. Cara, a gente se ligava todo dia pra contar só as cagadas que a gente falava, cara. Mas a gente ficava meio... É um grande erro do brasileiro, acha que fala... Assim, tá tranquilo, fala espanhol isso, não fala não. E quantas vezes saiu o apelido no avião? Explica o apelido, explica o apelido. Agora, você tem mais formulários, né? Ainda tem? Deve ter, bom, enfim... Pra passagem, tem. Você tem que colocar o nome da passagem várias vezes, meu amor, príncipe, príncipe... É, você vai colocar lá, tem o formulário em espanhol. Aí você coloca lá, nome, nombre, tá? Você entende? E apellido. Apellido. Que é, na tradução, é o sobrenome. Como é que vai lá, o caipirão e olha, apelido, um... Qual que eu coloco? Minha mãe me chamava... Na escola era... Mas eu já vi caso de casal colocar o apelido que tem, assim, sabe? Mozão. Mozão. Não, mas olha, isso aí acontece com muita gente, cara. Não foi só no basquete, você pode ter certeza que aconteceu. Pronto, tá ótimo. Deu tudo certo. Acho que você teve uma carreira excelente no Barcelona, tá tudo bem. Eu perguntei por quê, ele ganhou alguma coisa no Barcelona? Aí eu falei, só a Euroliga. Aí eu falei, ah, então tá bom. Eu acho que ele tá ótimo. Primeiro, eu acho que único. Nenhum outro brasileiro ganhou a Euroliga. O Thiago não ganhou. É, eu acho que... O Erdos, acho que também não ganhou, não. Não, acho que não. Você é o único que ganhou. Cadê o... A gente não ia falar de Barcelona, mas eu tô falando um monte aqui, né? Porque, assim, é que tem muita coisa. A gente quer falar de todas, só passagem. Mas acho legal, porque você passou pelo top do top, né? Você passou no time top na Europa e você foi pra NBA no time top com vários... Um time que tava, né, numa fase diferente. Pô, mas NBA, eu digo, é o sonho de todos. Você entrou ali, ninguém... Não tinha, era muito... Você foi a primeira porta de entrada, assim, do que que era NBA pro brasileiro, assim. Eu lembro do Varejão jogando. É, todo mundo. Foi você, o Nenê ou o Leandrinho? Começou, foi, né, Nenê, Leandrinho, Alex. Sim, sim. E aí, mas foi tudo, assim, uma sequência do outro e tal. E o que mudou, assim, que eu tô falando na Inclível, né? Que vinha numa fase que fazia muito tempo, que tava naquele momento de... Como é que fala? De reconstrução do time e aí, de repente, surge um cara... Quem lá? Do outro mundo, né? Se quiser seguir ele, desculpa o nome dele. Que chegou lá, tinha sido, foi draftado um ano antes de Mick, né? O LeBron James e que mudou, né? A história um pouco ali do Cleveland depois desses anos. Porque tinha o Cleveland de Mark Price, né? Do Brad, do Austin Carr. Dos caras lá atrás que quase ganhou do Chicago Bus. Tem até uma jogada famosa que o Jordan Pummel lançou, que o cara se diferenciou e tal. Então, esses anos aí foram anos, assim, maravilhosos pro Cleveland. E depois teve um break, né? Grande, sem... Anos 90, né? É. Sem muita coisa acontecer. E aí veio o LeBron James, né? Então, foi nessa época. Então, o time ficou em... Evidência também, né? Em evidência o tempo todo. E eu queria só pegar de novo um negócio que você falou, que eu acho interessante. Você falou que você não estava preparado pra entrar na NBA, né? E eu acho que hoje em dia, tem muita molecada aqui assistindo a gente, as pessoas não entendem. Tipo, o que que seria isso? Como assim não estava preparado? Você tinha um time, você podia ser draftado a qualquer momento, você escolheu não jogar. Por que que você não... O que que consiste isso, eu não estava preparado? Consiste em... Estar preparado é quando você se sente, assim, 100% confiante em você mesmo pra competir. Eu não achava que eu estava preparado fisicamente, mentalmente, e achava que precisava de uma bagagem a mais. Dois anos na Europa, jogando no Barcelona, e com seleção brasileira também durante esse tempo, eu acho que isso, esse tempo iria me dar... Porque, tipo assim, eu estava saindo do Brasil, de Franca na época, estava num momento muito bom e tal, tudo bem, mas não me achava assim... Eu falava, cara, eu posso chegar lá, como muitos, né? Que chegaram lá... Porque eu sempre falo, o mais difícil não é chegar na NBA. É difícil? É. Mas o mais difícil é se manter na NBA. Exato. Então, eu não queria ser mais um que, tipo assim, realizei meu sonho, NBA, que legal, pá, mas só que eu não estou preparado e você não consegue responder ao que vai ser exigido, né? O que que eu... Às vezes eu ia chegar, jogava um ano, um ano e pouquinho, os caras... Ou não. Mas eu, por mim mesmo, falei, cara, eu acho que não é o momento ainda. Eu tenho que me preparar fisicamente, mentalmente, trabalhinho. Seleção Brasileira e jogando, pô, com os caras que você conhece, que a gente conhece, Bodiroga, Charu, Jacique Vícios, Roberto Duenas, Patrick Fermley, Futska... Você chegou quando o Gasol saiu. Foi no ano que o Gasol saiu e aí foi quando eu cheguei. Foi. Foi até que o primeiro ano eu joguei com a camisa 16. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não vou ficar com a 16 com o Gasol, né? Me ajuda! Ficou comigo, né? Vamos devagar aí. Ficou nenhuma, menina. Vai lá, vai lá. Aí eu era 17 no Brasil. Cheguei a jogar um tempo até com a 16 no Brasil, mas era 17. Tipo, não, vamos colocar 17 aí e tal. Mas foi justamente no ano que ele saiu. E eu lembro que lá eles viviam muito esse momento do pau-gasol. Toda viagem do time, era todo mundo acompanhando. Pô, como é que foi o pau ontem, não sei o quê. E acompanhando as estatísticas e tudo mais. Ele acabou sendo o novato do ano, né? Foi. Foi. Ele foi escolha número 3, se eu não estou enganado. Alguma coisa assim, eu acho que você tem razão. Foi o número 3, pelo Memphis, e aí não trocaram e foi. E aí ele fez uma baita temporada. Ele era absurdo. Bom, mas aí você chega em Cleveland e tem LeBron James como seu companheiro de time. Eu sei que hoje você tem uma ótima relação com ele, mas foi sempre assim? Ou teve algum momento que o LeBron, com você ali, sei lá, tentou se impor de alguma maneira que você não gostou, enfim? Não, eu acho que a gente quando está chegando num ambiente novo, um time novo, cultura nova, um país diferente, a gente tem que mostrar para que a gente foi, né? E não tem que abaixar a cabeça para ninguém e tudo mais. Eu cheguei e fui eu. Se eu tivesse que dar a cabeçada, treinar, discutir, brigar, ou qual era que aconteceram conflitos nos treinos e coisas assim, tipo, não. Ainda mais quando envolvia competição, né? Que é um jogo, um treino, se a bola bateu em mim, se não bateu, se o técnico deu a bola para o outro time. Então, aconteceram coisas assim, mas não foram, não foi nada demais, coisa de jogo mesmo, que você acaba discutindo ali e resolvendo que é para o melhor do time. Então, mas ele desde o início foi bacana, me recebeu de uma maneira bem legal. Outro que me recebeu muito bem foi o Drew Goodens e o Drunas e o Galskas, que foi realmente assim, o meu mentor em Cleveland durante todos os anos. Ele continua. Ele mora em Cleveland, mas não está com o time. Não está mais com o time. Mas ele teve um período que ele estava como scout, não foi? Ele fazia um trabalho de assistente do manager, né? E ele era, e aí ele fazia, viajava bastante para fazer scout, assistir os jogos e tudo mais, porque faz parte, né? Do trabalho do assistente do manager. Mas ele mora em Cleveland, ele depois a gente volta, ele tem uma história bacana. Já pode falar, se você quiser. Já pode falar, né? Aqui a gente... Não, é que eu não falava inglês. A gente já falou sobre isso, que ele tinha que pedir o meu rango, me ajudava. Eu fiquei muito amigo do Z também, logo de início, porque ele era o melhor amigo do Charu na Jessica Viz. E o Charas, quando eu fui, falei, cara, estou indo para Cleveland, ele falou, cara, você tem muita sorte, porque você vai conhecer um dos melhores caras do mundo e tal. Então, eu já cheguei lá com o Charas já também, com um discurso para o Zia, de como é que eu era e tal, que a gente era muito amigo em Barcelona, fazia praticamente quase tudo junto. Só namorávamos juntos. Os dois solteiros, né? Então, tipo assim, ia treinar, saía, almoçar junto, não sei o quê, ia tomar o café junto, ia jantar junto. Então, era aquele negócio. Então, ele falou com o Zia e eu cheguei lá, o Zia, desde o início, eu lembro da minha primeira, primeiro jantar com o Zia, dois dias incluído, falei, ó, vou passar para te pegar e tal, não sei o quê. Não, beleza. Ó, seven, ok, seven down. Aí, beleza, estou lá, o Zia passa e a gente, naquela, no carro, tentando se comunicar. Não saía muita coisa, eu tentando falar inglês e ele tentando falar espanhol. E o negócio não ia, cara. Eu lembro que os primeiros cinco, dez minutos no restaurante foi a coisa mais bizarra do mundo. Mas foi sentado ali, um olhando para a cara do outro, tentando aí, ó, chicken, chicken, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, não, mas a gente quer dizer, a gente estava em um restaurante japonês. Aí, beleza, eu falei, Zia, você quer saber? Falei isso não, né? Pensei comigo. Falei assim, por favor, uma corona. Aí ele, pá, corona para ele, uma para mim, uma para ele, uma para mim. Aí é a língua universal, o álcool, né? É ótimo. Eu digo, a gente chegou na sétima corona, ele entendia por inglês fluentemente, ele espanhol, a gente estava dando risada, estava tudo certo, estava tudo bacana. Acabou, a barreira acabou. Esse jantar aí foi sensacional. Dois dias em clícola, sem falar inglês e o cara sem falar espanhol, a gente se entendeu muito bem. Mas voltando para a outra dele, que ele sempre pedia a minha comida, e já tinha naquela que eu falava assim, cara, eu antes de comer qualquer coisa, eu quero uma saladinha, você pede aí para mim um tomate, cebola, alface, pede para eu jogar um frango grelhado em cima. Está de boa. Mas só que no início, para chegar nesse ponto que ele já entendia o que que era, tive que imitar a galinha. Então agora, vocês que estão assistindo esse programa, Anderson vai imitar a galinha. Ok. Chicken, chicken. É, chicken. Meu Deus. Não me pergunta como não, só o jogo frango no prato, pelo amor de Deus. É, mas a gente fala muito assim, né, as pessoas vêm aqui falar sobre a adaptação mesmo de você chegar, é isso, gente, é a cidade, é o clima, é a língua, tem tudo que interfere, né? Cultura, né? Cultura. Uma coisa é isso, você vinha de Barcelona. Nossa, que é o... Cidade maravilhosa, cultura europeia, siesta, ou seja, tudo, né? Justamente. Cidade que tem festa, tem vida o ano inteiro, aí você vai para Cleveland. Cleveland, frio, cultura da americana. É, justamente. Mas por isso que é uma coisa importante a gente falar também, como você falou que é a molecada assistindo. Sim, acho bom. Cara, a oportunidade que você tiver de aprender espanhol, inglês, italiano, o que for, faça e aprenda, porque você acha que, porque você não precisa hoje, não quer dizer que amanhã você não vai precisar disso. Então, ó, abrace, porque isso pode atrasar um pouco a adaptação na cidade, com a cultura, com tudo mais. Então, eu tive a sorte, voltando lá atrás, que tinha o Mike Mancias, que falava espanhol quando eu cheguei em Cleveland. Então, ele ficava atrás do banco. Claro que o basquete, as jogadas ali, a partir do momento que você aprendeu o nome da jogada, chamou a jogada, você vai fazer. Mas uma instrução do técnico, num tempo morto, alguma coisa, precisava dele ali atrás. Claro. Por isso que eu falo, é muito importante aprender outro idioma. Esse rapaz aqui do meu lado, sem noção, ele já leva mais a sério, né? Ele fala 550 línguas, né? Já fala, ele fala, ele vê. Mas ele... Damos de Deus, Guilherme. Fala as mesmas que você, mas o italiano. Não, mas você é diferenciado pra isso aí. Você já falava inglês. Eu aprendi inglês em Cleveland. Você já falava inglês porque você aprendeu aqui. Não! Não, eu tava contando pra Susan aqui. Você não morou nos Estados Unidos, morou? Não, eu não morei, mas eu melhorei o meu inglês. Essa história é boa. Eu melhorei o meu inglês, eu tava na Itália, eu falava, sei lá, verbo to be, as palavrinhas, tal, que eu tinha aprendido no cursinho que eu fazia de adolescente aqui. E aí eu cheguei na Ucrânia, pra jogar na Ucrânia. Aí eu falei, cara, ou eu aprendo russo em seis meses, que eu sabia que ia ficar seis meses, ou eu melhoro o inglês. Você quase aprendeu o russo, né, Guilherme? Ah, eu aprendi umas palavrinhas lá. Agora eu esqueci, esqueci tudo. Só as boas. Tava solteiro, né? Sabe como é que era? Veja no gelo. Esse programa não é sobre isso. E aí eu dei sorte que os caras, eles davam um carro com motorista pra gente lá. E quando eu cheguei, eu falei, gente, me dá o carro só, eu preciso do motorista, né? Aí depois que eu fui entender, que era fundamental o carro com motorista, por quê? Porque eu não entendi o que tava escrito na placa. Justamente. E não tinha o Waze. Imagina, era 2005. Ah, tem isso também, não tinha o Google Translator também. Não tinha nada. Porque hoje em dia é muito mais fácil. Aí eu dei sorte que o meu motorista falava inglês. E aí ele me ajudou a colocar em casa a Sky inglesa. Então eu tinha televisão em inglês em casa, com ele eu falava inglês e aí foi melhorando. Fui falando, falando, a gente tinha mais dois americanos no time. Falei, agora, agora é hora. Aí começa, começa a falar, canelada pra cacete, é uma atrás da outra. Mas aí foi melhorando. Você teve a força de vontade de fazer sem estar morando no país, né? Tipo assim, pra mim, eu tive, na verdade eu tive a oportunidade muito tempo atrás de estudar inglês e acabou que, por outros motivos, lá na época tinha muita coisa acontecendo, eu não fiz. E me arrependi lá na frente. Você pode sair alguns meses à frente, o que pode facilitar a sua adaptação. Com certeza. E quanto mais novo a gente aprende, é mais fácil. Pode ser que na hora pareça difícil, mas não é. Aí depois passa dois, três anos e você fala, nossa, ainda bem que eu fiz. Com certeza. Ainda bem que eu fiz. Desse jeito. É, mas acho que hoje em dia com a NBA, vamos falando pra molecada que joga basquete, assiste basquete, agora tá muito mais acessível a língua inglesa. Todas as jogadas, você olha, todo mundo sabe falar o jargão de basquete em inglês, não sei o quê. Não sei se era assim na época de vocês. E com esse acesso também. Totalmente. O Google Translator, não sei o quê, tudo. Não, e o Twitter, o TikTok, o Instagram, isso aqui, todos os influenciadores, gente, você tem acesso à entrevista de jogadores, que antigamente vocês não tinham. Imagina. Pra você achar algum jogador falando, vocês tinham que dar uma sorte danada. Hoje em dia não, tem traduzido, tem inglês. Então assim, é muito mais fácil hoje em dia, né? Muito mais. A exposição é muito maior, com certeza. Muito mais. E, bom, eu te perguntei do LeBron James, porque tem uma passagem dele, pouco tempo atrás ele fez o segundo jogo que ele saiu do banco da história, da história da carreira dele, né? E o primeiro jogo que ele saiu do banco foi um jogo quando você demorou a renovar seu contrato com o Cleveland e tal, e ele foi seu parceiro porque aceitou. Ah, vamos falar depois dessa história. É, então. Exatamente, já estou levantando essa bola já. Mas conta um pouquinho dessa história dele saindo do banco, pra ele entrar junto com você na quadra, foi isso? Justamente. Foi no ano que eu fiquei, se eu não me engano, foram 19 jogos. Foi uma fase de negociação, né? Com o Cleveland, volta, não volta, como é que vai ser. E na época eu lembro que eu não fiquei muito feliz com a proposta deles e tal. Calma, tinha terminado o seu contrato, desculpa. Acabou o contrato. Mas aí você tinha que renovar. Justamente. E aí, porque as regras da NBA, elas são complexas, né? No mínimo. Eu não entendo nada, eu entendo só na hora que está acontecendo. Você tinha, você podia negociar com outro time, é isso? Você estava esperando? Podia, só que eu era o quê? Eu ia chegar nessa parte. Eu era agente, livre, restrito. Restrito. Você pode ser agente, livre, restrito ou agente, livre e restrito. Aí, nesse caso, eu era restrito. O que acontece quando você é agente, livre e restrito? Se qualquer outro time fizer uma proposta para você, ah, o cara quer te pagar uma coisa sem noção. Aí é mais fácil, né? Do time, talvez, não igualar. Mas se ele te oferecer X, o Cleveland falou, não, eu igualo o X. Aí o Cleveland podia, ele tinha o direito. Teria que ficar em Cleveland. Eles têm o direito de, na hora que eles cobrem, você não pode escolher. Não é que você fala assim, eu quero escolher entre Cleveland. Não. Cobriu, você já tem que pôr tudo para Cleveland. Justamente. Obrigada. Então, o que aconteceu? Naquela época, você entra em negociação, aí o Cleveland pode falar para todo mundo, ó, quem fizer a oferta, não sei se isso aconteceu, acho que aconteceu, mas pode falar assim, ó, qualquer um que fizer a proposta para ele aqui, eu vou igualar. Eu vou cobrir, então. Aí você fica naquela, né? Aí os times ficam assim, cara, eu tenho três opções. Vamos dizer, vamos dizer que se eu fosse a primeira opção de um desses times, aí eles vão lá e fazem uma proposta alta, né? Porque no caso aí, o que estava acontecendo com o Cleveland era, né, querendo ou não, era parte financeira, que estava, né, você se compara com outros jogadores e tal, que você fala, pô, cara, isso aqui não está legal, vamos lá, me respeita um pouco mais. Claro, claro. Se são três opções que ele tem e eles vão lá e fazem uma oferta para mim, vamos dizer, mais alta, o Cleveland vai iguala, aí você quer pegar, né, a sua segunda opção ou a terceira opção, aí você vai lá e faz uma proposta, uma proposta mais baixa para o cara, que eu falo, não, peraí, mas você ofereceu para o... Então, porque lá tudo, lá não é, tipo assim, tudo, todas essas propostas, é tudo vai para a mídia, a mídia sabe, todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que por isso os times ficam com medo de se, né, beleza, moral da história, foi, voltou, foi, voltou aquele, aquela briga, né, com o Cleveland, vai, não vai, não sei o que, eu acabei, não sei se vocês lembram disso, eu acabei assinando com o Charlotte Hornets. Sim! Bobcats! Bobcats! E eles vão e igualam a proposta. A proposta, na mesma hora, igualaram e tal e, e tudo mais, beleza, igualaram, aí... Mas isso a temporada já tinha começado. Dezenove jogos já, se eu não me engano. Dezenove jogos da temporada já. E enquanto você não resolveu, você não jogou? Esse, não, porque sem contrato não pode jogar. O Sacha também passou por isso, mas ele assinou logo ali no início da pré-temporada ou da temporada ali, alguma coisa. Só, aí o que aconteceu? Voltei para a Cleveland, beleza, é Cleveland. Que eu vou ficar. Voltei, primeira semana de treinos e tal, para se adaptar de novo, readaptar as jogadas, que eu já sabia praticamente tudo, estava com os caras já há um tempão. Era o Mike Brown técnico, né? É. E aí, eu acho que nessa época coincidiu que o Leblon estava machucado, ele ficou uns três ou quatro jogos sem jogar e voltava no mesmo dia que eu ia começar a jogar. E aí, eles fizeram um esquema lá de, não sei se foi coisa, acho que talvez tenha vindo da comissão técnica, ó, acho que seria legal, porque em Cleveland ficou o clima e ficou tenso, sabe? Na época, saia na imprensa lá, que, pô, quem que você pensa que você é, não quer voltar para cá, não sei o que, deve estar no Brasil, sei lá, até uma, é uma, é uma charge que fala? É, uma tirinha, sei lá, é. Eu, sentado na praia, com o barrigão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não o clima ficou pesado, então, para dar uma quebrada, eles falaram, Leblon, acho que conversaram com ele e tal, talvez tenha partido dele também, eu não sei, então não vou falar aqui. Você não perguntou? Ah, eu não. Ah, Leblon, caramba. Mas aí, ele saiu do banco, essa foi a primeira vez que ele saiu do banco e, de vez em quando, aparece no Instagram aí, primeira vez que o Leblon, não sei o que. É, não, essa história veio à tona agora, né, porque ele estava lesionado agora com o Lakers, ele voltou e saiu do banco pela segunda vez na carreira. E aí, obviamente, qual foi a primeira vez? Aí voltou essa história. E você sabe qual foi a primeira vez, já que vocês estão falando de mim, que ele ganhou um jogo no dia do aniversário dele? Eu sei, eu sei, foi um game winner seu, eu não sei o dia, quer dizer, foi o dia foi no aniversário dele, foi para o Atlanta esse jogo. Mas foi num game winner seu. Foi, foi, foi no final do jogo lá. Bom, para você que tem aí, que está no YouTube, procura aí game winner do Anderson Varejão no aniversário do... Foi no final do ano que ele era... É, dia 30, dia 30 de dezembro. Dezembro foi no final do ano. Por um, por quê? Foi de três na bola? Foi. É, o meu carro forte. Às vezes caía, cara, caíam umas bolas. Pior que às vezes caía, mesmo assim. É, caía, cara, não importa. É o cacete, ó. Você sabe que... Aí, então vamos lá falar, depois a gente volta no clima, mas só contar essa história. Em 2009, a gente foi jogar uma Copa América em Porto Rico. Ah, eu lembro dessa história. E aí, ele estava treinando a bola de três. Eu lembro que, cara, quantas bolas... Você meteu várias bolas de três no campeonato. E teve uma importantíssima na final. Foi, não. Foi pra gente ir pra final, pra gente classificar em primeiro do grupo e pegava o Uruguai na semifinal, alguma coisa assim. Isso. Então, a gente podia perder pra Porto Rico de até... Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Dois, três pontos. Três pontos. A gente estava perdendo de cinco pontos. Eu lembro que a gente pegou o rebote, saiu correndo aí, deram um passe na frente pro Thiago. Quando chegou na tarde, eu falei, Thiago, Thiago! Já vim gritando, já do meio da quadra, igual um louco. Já gritando, ele passou, peguei e chutei. A bola caiu. Mas não foi só essa que você chutava, você estava chutando mais. Não, não, estava. Mas eu estou falando, já que você estava falando dessa bola, eu lembro dessa cena aí. Cara, aí eu lembro que a gente perdeu o jogo, só que classificou em primeiro. Foi. E a torcida, muita gente sem entender nada. Em Porto Rico, a gente já comemorando e os caras, tipo assim, o que está acontecendo? A gente ganhou o jogo e os caras do time deles, assim, tudo cabisbaixo também, não sei o quê. E a gente jogou na final contra Porto Rico, que eles tiraram a Argentina, se eu não me engano. Foi. Foi isso. E a gente tirou, não sei se foi Uruguai agora. Foi Canadá. Foi Canadá. Acho que foi Canadá. Acho que foi Canadá. Pode ser. E aí, na final, tem aquela bola do Carlos Arroyo, que ele chuta da zona morta. E eu, a bola no ar, eu, pelo amor de Deus, não, 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 não. Ela bate do lado assim, sai, a gente ganha campeão. O jogo ganhou e estava ganhando bem. Qual ano? 2009. Ganhando de 20, fácil. De repente, os caras não erravam. Eu acho que eu lembro, porque vocês só passaram nervoso com a seleção com vocês. Imagina, que é isso? Calma, amiga. Foi, olha. Foi. Não, mas isso não muda. A gente saiu e continua passando nervoso. Vai sempre. É Brasil. Eu sei. Hoje, porque eu passava nervoso, porque estava ele. Daí você tem uma coisa mais ali. Aí aumenta. Mas ainda estava vendo o jogo do Brasil na classificação. Eu falei, mano, vocês estão vendo como é cara que eu estou suando frio aqui por causa de um jogo de seleção brasileira de novo. É, mas vai. De novo. Mas vai. E, às vezes, a gente ganha o título e a gente quer doido para comemorar, né? A história é rapidinha aqui. Já tinha um coolerzinho cheio de Danone lá para a gente. Só que o Thiago caiu no anti-doping. É verdade. E eu não conseguia fazer. Eu fiquei uma hora esperando lá. Mas vocês tomaram. Eu. 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 eu tô tomando alguma coisa. Você acha que não? Com certeza, eles olharam o seu físico e falaram, é você. Justamente, por isso que o preparador físico de Cleveland, quando passava de camiseta regata na academia, ele, pelo amor de Deus, vai colocar a camiseta de manga comprida, bicho. Os caras vão me mandar embora. Para! Tira o preparador físico e falava. É a reputação dele. Falava que eu tinha espagueti arms, braço infininho. Mas era efetivo, você fala. Então não importa, não importa. A força vem de dentro, esse negócio de ar aqui. É ok, de basquete tá aqui, ó. É isso aí. Não, é legal você falar um negócio do Lebron, só pegando, que eu lembro a volta do Lebron pra Cleveland, você meio que ficou sabendo, a primeira pessoa que ficou sabendo foi você, né? Isso aí. E eu lembro que você falou pro Gui alguma coisa assim. Foi uma coincidência, ele tinha um... Que ele veio pro Brasil. Isso, justamente. E aí o Guilherme falou assim, acho que o Lebron vai voltar pra Cleveland. O que aconteceu? Me ligaram pra falar assim, depois de um tempo, falaram assim, então, a gente tá vindo pro Brasil e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei... Caralho! Mas o cara tá me ligando por quê, né? Aí eu comecei a juntar as coisas. Não, tá vindo eu, o fulano, o Lebron. Eu falei assim, ah tá. Falei, cara, na hora eu já falei, cara, ele tá voltando. E aí eu lembro que ele tá voltando. Eu falei, o quê? Eu falei, tá voltando. O quê? E foi nessa. Não, mas o Anderson falou, ele não tá voltando. Ele falou, eu acho que ele vai voltar. Eu lembro muito disso. Eu tô achando porque, cara, tá muito estranho. Eu acho que ele vai voltar. Aí depois de pouco tempo... Eu lembro que você tinha uns amigos de Cleveland, que estavam na dúvida se ia comprar o season ticket. Né? E você falou, não, compra, compra e tal. Os caras, cara, são seus amigos e tal, porra. E se ele não voltar, os caras estão falando. Eu tô aqui no time, não vai comprar por quê? Exato. E aí... Não vem pra quem tá atrás de querer informação. Ele vai querer cheirar. Se tem Lebron de volta ou não, que isso não vai ter não. Eu tô aqui, você compra se quiser, mas eu compraria. Mas eu compraria esse. Exato. Pelo menos a gente tá mais juntos. Ô Anderson, mas nesse período que você, que o Lebron não jogou lá, você ganhou um destaque maior, porque lógico, cresce o volume de jogo e tal. E você teve uma temporada, principalmente... Absurda. A 12 e 13. Tava com 14 e 14. Né? E... E, cara, tinha um burburinho de você postar game. Né? E tá, porra. E aí, infelizmente, você teve problema de lesão. Né? Como é que foi pra você lidar com essa... Você teve várias lesões. Eu lembro de algumas com a gente, com a seleção, infelizmente. Né? Mas... Aquela última em... Das costas, você lembra? Você nem me fala, eu lembro. Deus me livre. Nossa. Essa última foi das Olimpíadas do Rio, tá? Pra quem não sabe, e o Anderson acabou ficando de fora, infelizmente. Mas, assim, eu queria saber dessa sua resiliência, né? De sempre e... E você acha que se talvez não tivesse tido tanto, você poderia ter tido um espaço maior? Não, eu acho que você teve um excelente espaço. Mas eu falo assim, de questão de mais responsabilidade no ataque mesmo. Porque o pessoal que te vê jogando na NBA, fala, ah, o Anderson, a função dele era rebola e defesa. Mas não te conhece como eu conheço. Né? Porque você vinha pra seleção, você era o nosso cara do ataque. Sim. Né? Junto com o Leandro e tal. Mas, assim, era você. Né? Então você tinha essa qualidade que, por questões da NBA, acaba ficando um pouco escondido. Você não acha que isso aí atrapalhou bastante essa questão? E também fala um pouco da sua resiliência nisso. É, então, eu acho que as lesões, elas acabam quebrando, né? A sequência. Sempre. Não tem jeito. Eu lembro que esse ano aí, realmente, muita gente falava de All Star e tal. Claro que você se sente bem, é gostoso escutar, mas você tá sempre calmo, né? Não, não é assim, não sei, vamos ver. Se acontecer, seria ótimo. Mas o foco mesmo é que a gente consiga ganhar mais jogos. Porque foi logo que o Lebron saiu. Então o que que acontece? Quando você traz um cara como o Lebron, você faz o possível e o impossível pra colocar ao lado dele jogadores pra ganhar. Não você troca as escolhas que você tem no draft. Você troca tudo. Você meio que limpa a casa, trazendo jogadores de mais experiência que estavam em outros times, talvez, que iam começar essa fase de reconstrução, né? Que os times vão liberando e investindo nessa outra parte. Então, cara, quando o Lebron saiu, a gente ficou com um time muito novo. Não tinha, assim, muitos jogadores com protagonismo e tudo mais. E aí veio o Byron Scott, que era o técnico. E ele começou a me dar mais oportunidade. Começou a... Mandava, ele... Eu não chutei o... Eu não chutava o que ele mandava eu chutar. Cara, não tem nada melhor que isso também, né? Se o técnico virar pra você e falar assim, bicho, chuta pelo... O que você tá passando? Ele mandava eu chutar, vai pro jogo, esquece. Eu falei, coach, mas não sei se isso realmente é o que vai fazer a gente melhorar e tal, não sei o quê. Não, mas a gente precisa que você jogue assim, não sei o quê. Moral da história, você tava tendo realmente uma temporada muito boa e, infelizmente, veio a lesão esse ano, acho que foi até do pé. Não foi o tendão de Aquiles, né? O tendão de Aquiles foi depois. Foi a lesão do... Não sei se foi quadril essa aí desse ano ou se foi o tendão do pé, mas foi a lesão no momento que realmente falavam muito de All Star e que poderia ser e veio pra quebrar essa sequência. E eu lembro que no ano seguinte foi outra lesão nessa mesma época que eu consegui... Aí que você falou, ó, dessa resiliência, né? Por que que... Pra mim, toda lesão, eu sempre encarei elas como, tipo assim, esse é meu próximo desafio. Isso é o que eu tenho pela frente. Ao invés de ficar com mimimi, tipo assim, ah, por que eu? Ai, que nossa... Não, não tem que chorar, não tem que reclamar nem nada. Você tem que olhar, cara, é isso que tá na minha frente? É por cima disso meu obstáculo? É por isso que eu tenho que passar? Então eu vou focar, vou treinar pra caramba, vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Uma coisa que é muito importante pra quem é molecada mais nova aí, acreditar com quem você tá trabalhando. Porque a fisioterapia é a coisa mais chata do mundo. É uma coisa que você tem que ter paciência, é repetitivo, tem semana que você acha que você não tá melhorando. E assim, cara, mas eu tô fazendo isso e não tá melhorando. Por isso que é importante confiar no profissional que você tá trabalhando. E eu, graças a Deus, tive muitos profissionais ao meu lado que me ajudaram com isso. E eu podia ter confiado neles dessa maneira. Então eu encarava a lesão como o meu próximo obstáculo, meu próximo desafio. E não tinha nada melhor pra mim do que voltar de uma lesão e as pessoas falam assim, Caramba, cara, como que você tá se sentindo tão bem? Como assim? Cara, isso é trabalho. Não tem segredo, é trabalho, é dedicação. É, e é o dever de casa de todo atleta, né? Não só em casa, né, pra treinar, que todo mundo fala, né? Que a gente tava conversando até com o Marquinhos, que hoje em dia mudou, né? A geração tem outras coisas, internet, as coisas do que. Mas é a questão também de se cuidar, de dormir, de treinar. E também isso que você tá falando. Machucou? Fazer o dever de casa. Você é atleta, você trabalha com o corpo, né? Não é só na hora que você tá jogando e tá tudo bem, tá tudo certo, né? E outra coisa em cima disso que eu fiz, que eu pelo menos, eu diria que joguei uns cinco anos a mais aí da minha carreira, foi por causa dele, foi o Vinicius Castro. Você conhece? Sim! Vinicinho, claro. Vinicinho, claro. Cara, o Vinicinho entrou na minha vida na hora certa. Por quê? Ele fez um trabalho, ele foi, olha que coisa mais louca, né? Ele foi convidado pelo COBE, na época, pra estar com a seleção brasileira, ajudando a seleção brasileira, se não me engano foi na Espanha. 2012. Não foi, não? Espanha, não. Em Londres? Antes? Na preparação pra Londres? Foi mundial da Espanha, eu acho. Quando ele foi com você pros Estados Unidos? Ele foi... Não, acho que você... Não, foi antes, foi mundial mesmo, porque ele foi pros Estados Unidos, eu rompi o tendão de Aquiles, se eu não me engano, foi em 2013. Então foi em 2013? 2013, 14. Então ele foi um ano antes, foi nessa época aí. Pode ser, acho que é Londres. Foi Londres, mas a Olimpíada. Não, ele não foi, ele não foi. Ele ficou com a gente na fase de preparação, que a gente ficou em São Paulo, se não me engano, mas a gente teve uma passagem na Espanha, que ele tava lá, que eu lembro. Ou não? Foi do cafezinho. Então a Espanha foi em 2014. Oi, gente, tudo bom? Fomos focar. Foca quando... A Espanha foi em 2014, mas aí... Olá. Eu acho que foi em 2012. Não, eu vou com 2014. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o tendão de Aquiles foi logo em seguida, e foi na próxima temporada, que eu lembro que eu fiquei de fora das finais em Cleveland, porque eu tava voltando da lesão do tendão de Aquiles. E eu rompi o tendão de Aquiles justamente no ano que ele foi comigo pra Cleveland. Então, tipo assim, eu contratei ele... Ele ficava lá com você? Falei, ó, eu entendo como é que é a situação, porque o time tem como dar atenção pra todo mundo, só que eu precisava de mais. Mais. Então eu contratei ele, cara, e às vezes as pessoas falam assim, cara, você tá doido, como é que eu vou pagar um cara pra ficar comigo, não sei o quê? Vixe, você tá investindo no seu bote. Você tá investindo em você. Eu joguei pelo menos aí, como eu falei, uns cinco anos por causa do Vinícius. Do trabalho que vocês fizeram hoje. Trabalho que eu fiz com ele. Isso é muito importante também pro atleta. Ter uma pessoa, se você tem condições, e é um atleta de alto nível, assim, vale muito a pena. Eu vou, já vou acelerar um pouquinho aqui, duas, porque senão a gente vai estourar o tempo aqui e vamos, tem coisa legal pra falar. Era pra estar, já era pra estar mais acelerado. Desculpa te cortar, mas o Gui não lembro se foi em 2014 ou se foi em 2012. É, a gente perdeu... Perdemos três minutos e quatorze. Eu não quis interferir nessa amizade, daqui a pouco vocês vão sair na mão aqui. Tá bom, ok, já já. Mas Anderson, quase 20 anos de seleção. Momento mais feliz e momento mais duro com a seleção. Sim, acho que foram, contando assim, tudo uns 20, né, Guizão? 20... É, porque eu parei em 16 e você que foi... Com você, né, você tava falando com você. É, mas é que importa que vocês te amam, né? É por isso que eu... Ah, entendeu? Tá deu? Não, é... É... Não, é... Momento, assim, mais triste, assim, não tem nem o que falar. Foi a Olimpíada de 2016 e ter ficado de fora, né? É isso. Você tava no quarto comigo, você lembra do desespero, né? Nossa. Tentando ali no dia a dia. Você tava ruim, né? Não, não tinha... Era coisa... Você lembra de manhã pra levantar? Nossa. Tentava levantar, tinha que levar café da manhã pra mim, assim... Olha, você tá vendo... Ah, ele não faz isso com você? Na cama. Que isso? E outra, Maninho, tá? Maninho. Maninho, é o Maninho. Eu nunca recebi café da manhã na cama. Cafézinho na cama. Eu gostaria... Compliquei, hein, Gui? Agora, agora, posta o vídeo... Vou postar. ...dele levando café da manhã. Não vai. Não vai fazer só porque você mandou, porque o Maninho mandou. E daí eu também não quero mais. Você colocava fazer o cafézinho da manhã dele? Ah, coitado. Você tava com a coluna travada esses dias. Eu não fiz ou não fiz? Café da manhã? Fiz todos os restos. Massagem? Massagem, eu não queria fazer, né? Ah, Guilherme. Não, peraí. Vou voltar. Vou voltar, meu convidado. Dá licença. Ah, eu tô... Eu acho que é... Acho, não. Esse momento aí de, pô, ficar fora de uma Olimpíada no Brasil ainda. Não tinha, assim... Quando eu comecei a jogar basquete, claro que você não sabe, assim, aonde você vai chegar. Claro que você tem seus objetivos, seus sonhos e tudo mais. Mas de poder estar numa seleção brasileira jogando uma Olimpíada dentro do seu país, não tem... Foi esse momento... Foi uma coisa que me machucou por muito tempo. Aquilo ficou na minha cabeça. Como assim? Por que não? Por que não deu certo? Mas é o que eu falei antes. O foco era a lesão. Fui lá, da maneira como pude, torcer pela seleção brasileira. Fazia meu tratamento, minha fisioterapia e as coisas durante o dia. Ia nos jogos, acompanhei. Infelizmente, a gente não fez a... Uma Olimpíada que a gente esperava, mas essas coisas acontecem no basquete. Esse momento, pra mim, acho que foi o mais triste, assim, de seleção brasileira. Cara, e mais feliz é difícil, né? A gente ganhou algumas competições. Toda competição tem um sabor diferente, né? Uma alegria diferente. Porque quem tá ali dentro sabe realmente das dificuldades que você passou pra chegar naquele momento. Às vezes você tá jogando machucado e ninguém sabe. Então, às vezes, o cara fala assim, pô, mas ganhar uma Copa América é mais legal do que ficar quinto na Olimpíada, alguma coisa assim, ou quarto no Mundial. Cara, é... É. Porque, cara, a gente tava num momento com um grupo que, cara, a gente teve que passar... A gente tava com tantas coisas acontecendo e o grupo conseguiu ignorar tudo aquilo e manter o foco pra ser campeão. E a Olimpíada e o Mundial, a gente sabe que a diferença de ser campeão ou de perder em umas quartas ou alguma coisa, é uma coisa muito pequena. É minúsculo, é um jogo. É... Que se você for mal e o outro time vem... Não, é o momento de um jogo, às vezes, né? É um lance dentro de um jogo. Justamente. Foi justamente o que aconteceu com a gente nessas competições. Ali, brigando de igual pra igual com o mundo inteiro. Então, esses momentos foram especiais pra mim dentro da Seleção Brasileira. Pô, jogar uma Olimpíada de Londres, mundiais, que eu joguei pela Seleção Brasileira, acho que foram cinco, cara. Tem coisa mais gostosa que isso. Você sabe, você viveu isso. É... Mas, em cima de todos esses momentos da Seleção, não tinha nada melhor do que o cafezinho de manhã que ele fazia pra mim. Filho da puta! Porque o Gui saía pra fazer... Ele, o bicho treinava igual um louco. Ele ia fazer bike antes, não sei o quê. Então, ele passava no cafezinho e falava, ah, eu trouxe aqui pra você um queijinho, não sei o quê, um cafezinho. Pô, Guizão, obrigado e tal. Que bom, eu fico feliz de você ter tido esse tratamento. E depois a gente conversa sobre ele. Tô esperando você falar como é o tratamento que eu te dou também, ué. Vamos falar só das derrotas, não. Das derrotas. Não, a vitória também. É verdade, é um tratamento de elite. De elite. De elite. Tá bom. Tá bom. Já vamos conversar. Não, tô me zoando. É, calma. Aí agora, vamos já... Você teve a oportunidade, que eu bem lembro daquele tweet, Alô, Flamengo! E aí todo mundo caiu aqui no Brasil, que ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. Então vamos falar dessa sua vinda aqui. Você jogou por Franca, né? Que foi seu primeiro time, né? É, profissional. Profissional. Pra quem não sabe, Franca é a capital do basquete. 17, 18 e 19. A Franca respira basquete, caso vocês não saibam, mas enfim. Lixos, né? Na cidade, tudo... Tudo, tudo, tudo. Todo mundo respira basquete ali. Impressionante. E você foi pro Flamengo. Vamos falar dessa sua vinda pro Flamengo. Como foi pra você jogar aqui? Você jogou uma temporada? Uma? Uma? Duas? Não, me meia. Me meia, é. E você fala muito da história que você encerrou a carreira. Foi bonito também. Você encerrou a carreira jogando com... Ah, gente, sério! Esses dois. Então pode contar pra gente como foi. Não, só posso completar só a pergunta. Você pode, Guilherme. E aí você joga uma final Flamengo e Franca. E Franca. E vocês ganham em Franca. Duas finais, né? Duas? Foram duas? Super oito. Ah, teve o Super oito. Ah, não. Tem razão. Cara, foi... Foi um negócio assim... Eu tenho um amor, um carinho muito grande por Franca, pela cidade de Franca, pelo time. Rolou, Matrita. Como você vai votar e não vai jogar no Franca? Teve uma... Ah, existiu, claro. O pessoal falou sobre isso, mas isso aí é... É outro dia pra gente conversar, porque... Ah, não, não, não. Tá, beleza. Mas, como você falou, Gabi, eu joguei... Comecei, assim, em Vitória, lógico, todo mundo sabe, no clube de Jogar Saldanha da Gama e tudo mais. Aí, com 16 anos, eu fui pra Franca. Aí joguei... Aí foi muito rápido, né, Gui? Você lembra que, tipo assim... Sim. Eu cheguei em Franca com 16 e com 19 eu tava no Barcelona. Tipo assim, foi uma coisa... Absoluta. É inexplicável, assim. Como? E, como eu tava falando, tenho um carinho muito grande pela cidade de Franca, por todos, pelo time. Respeito muito, tenho muitos amigos em Franca. Pô, 16 anos, né, adolescência ali. Muitos, grandes amigos em Franca. Aí eu volto pro Brasil pra jogar no Flamengo. Justamente numa época que Franca e Flamengo são os times que estão, né, com o maior destaque no Brasil. Tinha o Oji na época também, que fez um ano, uma temporada muito boa, que, por sinal, tirou a gente na semifinal. Mas era mais... O foco era Franca, era Flamengo, que todo mundo, né, falava. Bom, naquele primeiro ano a gente ficou em terceiro, né, foi até com... Era o neto, né, o técnico. E ele foi uma das, né, das pessoas que mais quis a minha volta, que ficou sempre em contato e tal. E até agradeço a ele pela oportunidade de ter me trazido pro Flamengo. Meu time de coração, pô, cresci torcedor do Flamengo. E é uma coisa que não acontece muito, né? A gente sabe que você é São Paulino e não teve a oportunidade de jogar no São Paulo. É um exemplo. Então, pra você, pô, chegar numa... na situação de poder jogar, defender o seu time do coração, é uma coisa muito legal, né? Muito especial. E no ano seguinte, lá vamos nós outra vez. Mais uma temporada com o Flamengo. E foi essa temporada que eu falei, cara, Franca também, os dois times ali, né, na briga, todo mundo só falava que, pô, vai ser final, Franca e Flamengo. Franca, né, até nesse ano com a campanha melhor. E vem o Super 8, primeiro ano de Super 8, que não tinha antes. Não, não. Final? Flamengo e Franca. E em Franca? Rapaz, e pra dormir em Franca? Na noite anterior. É sério isso? É sério? O hotel, em volta do hotel. O torcedor de Franca, cara, é um torcedor muito fanático, ama o time, faz de uma maneira diferente. Os caras rodeavam o hotel a noite inteira soltando fogos. Que delícia. Vamos pro jogo, um jogo disputado, até o final, campeão do Super 8, claro. Beleza, bacana, legal, ganhamos. Você meio que você tira aquela faz mais fina, né, porrada. E de repente vem a final do, né, do NBB. E foi uma final assim. Que vai pro quinto jogo, que é em Franca também. Cara, aquele ano foi impressionante, porque a gente ganhou o primeiro jogo no Rio, foi pra Franca pra dois jogos, e chega lá, se eu não me engano, o primeiro jogo em Franca a gente tava ganhando de 17 pontos. Ou foi o primeiro ou o segundo, 17 pontos. Tipo assim, indo bem. De repente o negócio mudou de uma maneira, não, foi o segundo jogo lá. Perdemos o primeiro lá, um a um. Segundo jogo lá, os caras voltam no jogo, não sei o que. 2 a 1 Franca, indo pro Rio. dizem as más línguas que foi todo mundo já, né, Franca pra comemorar o título no Rio naquele ano. Claro, né, sei lá, família, vai que, né, vai que ganha, tudo bem, mas parece que teve um a mais ali. e a gente vai lá e pum, ganha o jogo e vai pro quinto jogo. Aí quinto jogo, mano. Aí fica, terra de ninguém. Aí o bicho pega, é aquela coisa, se o time não começar muito bem, a torcida pode atrapalhar um pouco, né, porque começa a cobrar. Então você tem que ver, será que os jogadores vão responder bem a isso e tudo mais? Mas eu sei que foi um jogão e no final a gente conseguiu ganhar o título lá dentro e meu grande objetivo quando voltei pro Brasil era de ser campeão. Não voltei com pensamentos de nenhum tipo de conquista pessoal, assim, não queria saber de nada disso e eu queria saber do título e conseguir... Ainda mais com o Flamengo, né? Com o seu time do coração. E ser campeão com o seu time do coração é uma coisa... Cheque. Diferente mesmo. É, justamente. Entendi. Quer falar, vamos falar, encerrar com, perguntar sobre ele, sobre a transição de carreira. É, eu acho que é legal, né? De a gente falar, porque você parou recentemente de jogar e a gente quer saber como é que foi essa transição, como é que foi essa decisão de parar, você demorou até um pouco pra anunciar que ia parar de jogar, né? Como é que foi isso? Foi uma coisa bem pensada, planejada e também já aproveitar e falar um pouquinho da sua nova função com o Clímen Cavalista. Justamente. Foi uma decisão, assim, que eu diria que foi até fácil, relativamente fácil, porque eu tava numa fase da minha vida diferente, que eu queria passar mais tempo com meus filhos, né? Começando a minha família e tudo mais. E aí, com a filhinha já novinha de... Agora ela tá com... Vai fazer três. E o moleque vai fazer... Já tá com um e quatro meses. Então, uma das coisas que eu queria era estar mais próximo da minha família, porque durante a minha carreira toda, que é uma loucura, né? NBA, jogando três, quatro vezes por dia, foram quatorze temporadas, então você tá sempre pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então eu falei, cara, eu... Nesse momento agora, eu acho que é o momento de eu começar a pensar em outra coisa. Tive propostas? Tive, mas eu não queria viajar pra, sei lá, ou jogar numa Europa, ou voltar pro Brasil de novo e continuar jogando aqui. Foi muito bom jogar no Brasil, foi maravilhoso, gostei, curti, porque eu não tive oportunidade de jogar muito aqui, porque eu saí muito novo. Eu saí... 18, 19 anos, joguei uma temporada ou uma e meia e já saí. Então foi sensacional, foi muito bom, mas eu já tava preparado e aquela coisa, o Gui sabe, quando você deixa tudo seu durante os seus anos de carreira e enquadra, sua dedicação, seu comprometimento, abrir mão de família, de festa, de Natal, de Ano Novo, de Aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais e por aí vai. Você chega nesse momento, você sabe o que você quer, ainda mais se você fez um trabalho bacana na parte financeira, né, pra você não... Sim. Porque existem casos que tipo assim, não tô querendo me gabar de nada, mas existem casos que o cara chega nesse momento, você já falou sobre isso várias vezes, que tipo assim, cara, eu vou ter que continuar porque eu tenho que correr atrás. Por quê? E o cara reconhece que ele fez muita coisa errada durante a carreira dele, gastou com coisa que não deveria e tudo mais. então isso não era uma coisa que eu precisava me preocupar no momento. Então, cara, eu queria ficar com a minha família e aí veio essa oportunidade com o Cleveland, que é de embaixador global e de consultor da área de desenvolvimento dos atletas. Ah, que legal. Mas o que você faz, né? O que é isso? Você vai te perguntar. O que é isso? A parte de consultor do desenvolvimento dos atletas é tipo assim, pode ser qualquer coisa pra falar a verdade. Ah, você assistiu o jogo ontem, o que você acha desse cara? Ah, você tá aqui no treino, pô, dá um toque no Evan Moble ali, naquela jogada, o Jerry Allen. Eles me deram, assim, total liberdade pra eu fazer o que eu quiser ali dentro do clube, sabe? Ah, o JB, o técnico, falou assim, cara, a hora que você quiser, as portas estão abertas pras reuniões dos técnicos, antes de jogo, o que for. Então, tipo assim, eles me deram uma, né? O título é consultor do desenvolvimento dos atletas, mas é bem bacana, tá bem gostoso isso, porque eles confiam, sabe, no meu trabalho, nessas coisas. E já a outra parte, como embaixador global, a gente tá fazendo agora um trabalho que é, juntamente, né, com a marca Cleveland Cavaliers, o Cavs, a gente tá meio que, tá tentando impactar as comunidades, né, mundo afora, comunidades, institutos, ou o que for nessa área, com esporte, né? E, claro, a nossa ferramenta é o basquete. Então, a gente, um dos trabalhos que a gente tá fazendo agora é de reformas de quadras. A gente vai fazer do Beco do Negro e agora a gente vai, e vai fazer também em Vitória, que é o Clube de Regato Saldanha da Gama, que foi o meu primeiro clube de... Que legal. Né? Meu berço ali do basquete. A gente vai reformar as duas quadras externas do Saldanha. Então, é um trabalho que a gente tá fazendo, né, porque a gente sabe que durante... Quanto tempo aí de LeBron James no Cavs, né? Eu lá, ou eu, quando eu tava lá ou não, o Cavs foi um time que ficou em evidência no mundo todo, né? Então, a gente, aqui no Brasil, especialmente, porque eu como jogador, agora o Raulzinho, Didi jogando na D-League, Felício jogando na D-League, você jogou a Saldanha League, eu joguei a Saldanha League um clube, Marcelinho esteve lá também na época, agora eu não tô lembrando se ele teve numa pré-temporada, se ele jogou a Summer League também, mas... Eu acho que ele fez um training camp. Um training camp. Marcelinho fez um training camp. Isso. Foi agora pra Summer League comigo, o técnico... Galvani? Galvani! Galvani! Então, existe uma conexão muito grande entre Brasil e Cleveland. e por que não trazer um pouco para perto deles um pouco do Cleveland, que tem muitos fãs aqui no Brasil e tudo mais, para eles terem essa aproximação, essa coisa a mais. Quem sabe a gente consiga para os próximos anos estar trazendo alguns dos jogadores também para estar sentindo um pouco esse calor humano da molecada e a molecada deles também. Então, fazendo essa conexão, de início a gente está começando aqui no Brasil, mas quem sabe a gente pode fazer em outros países para os próximos anos. Mas é mais ou menos isso aí que eu estou fazendo. Que isso, hein, gente? Olha, eu vou te ver na quadra que a gente vai estar lá também. Bom, encerrou... Tá. Antes de encerrar, muita calma. A gente faz um quiz. A gente faz uma brincadeirinha, mas a gente promete que é rapidinho, tá bom? Rapidinho. Então, vamos abrir aqui, por gentileza, 24 segundos. Ai, ai. Pelo amor de Deus. Explica o... É, então... Tomei até um... São cinco perguntas, você tem 24 segundos para responder cada pergunta. Quanto mais rápido você responder, você faz mais pontos. Geralmente, a gente faz perguntas de NBA em geral, mas nós fizemos... Eu pedi aqui, como hoje é especial que você está aqui, então vai ser algumas perguntas especiais. Isso. falou as regras, com o KTO. As regras são essas aqui. Essas são os pontos. Esse é um oferecimento da KTO também, então que a gente já apareceu aí. E as perguntas? Tá bom. Simples. Tá pronto? Podemos começar? Acho que sim. A primeira está muito fácil, mas tá bom. Vamos lá. Aí, olha a pressão. O Guilherme adora fazer isso. Ele fala assim, nessa daí, tenho certeza que você vai acertar. você fala, caramba, Guilherme, pressionando o cara. Não, mas vocês vão entender o porquê. Primeira pergunta. Quantas bolas e três pontos você converteu na sua carreira na NBA? Tá. Uma. Vai contar uma história aqui, pô. Tinha que ter agora quantas eu chutei. Não. Arrasou. Agora, vamos lá. Segunda pergunta. Acho que vai ser um pouquinho mais difícil. quantos pontos você fez com a equipe dos Cavs nas treze temporadas? Só de temporada regular. Sabe isso mesmo? Quantos pontos? Quatro mil? Quatro mil quatrocentos e noventa e oito. Eu vou dar essa pra ele. Eu acho que tá tudo bem. Tá tudo bem, Gabriel? Ele podia ter falado três. Ele falou quatro. Acho que vale. Valeu? Tô passando pano aqui pro outro. É, isso aí. Valeu. Eu que mando. Isso aí. Sempre, sempre. Terceira pergunta. Na temporada doze e treze você teve os melhores números da carreira. Qual foi sua média de rebotes esse ano? Quatorze e alguma coisa. Ah, valeu! Quatorze ponto um. Pode tirar aí um segundo porque ele errou mesmo. Então, a gente vai ter equilíbrio. O E é... Quarta pergunta. Em que ano você foi eleito pro segundo time defensivo da NBA? dois mil e... nove, dez? Tá aí! É! Valeu! Nove, dez, dez. É, dois mil e dez, mas era a temporada de dois mil e nove, dois mil e dez. Tá certo. Que isso? Chuta, Pelé! Onde vai? Eu tenho uma... uma certa... Eu lembro que foi naquela época. na amizade do café. É, lógico. Quinta e última pergunta. Qual o seu recorde de pontos em uma partida da NBA? Trinta e cinco. Ah, que isso? Quantos pontos? Não, é porque a história da noite anterior é melhor do que os trinta e cinco. Só que eu não posso contar. Ah, então tá bom. Não pode contar pra ninguém, hein? Ninguém. Então tá bom. Essa eu não posso. Trinta e oito. Trinta e oito pontos. Trinta e oito pontos? Você achou que era trinta e oito ou era o ponto dele? Ué, tá liderando aqui. Você já tá liderando. Trinta e oito pontos. O voto tava com vinte e quatro, o Ari com dezoito. E aí? Mas vocês deram uma aliviada aí também, né? Não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Não, é assim, né? Tá tudo certo, você pode. Tá tudo certo. É isso? Vai rismo aqui em pé. É isso? É isso. Anderson, só agradecer. Obrigado pelo seu tempo de exposição. Fofocas, que a gente gosta. E muito obrigado por cuidar do meu marido também, porque eu sei que era mútuo o carinho. Mas não, brincadeiras, a parte e tudo mais. O Sami até falou, cara, o Guilherme entrou em contato, porque uma das coisas que a gente sempre conversava na época de seleção era, tipo assim, quando tinha alguém querendo atravessar, né, o seu assessor de imprensa ou qualquer coisa desse tipo. E a gente achava muito escroto isso. E uma coisa que, pô, o Gui pode mandar mensagem a hora que ele quiser. Mas não, ele foi pelo Sami, não sei o quê. Quando o Sami falou, eu falei, Sami, nem que a gente tenha que inventar tempo. São 24 horas no dia, põe 27 nesse dia. Porra, tem que ir lá. Porra, o Guizão, além de companheiro de quarto, de seleção, é um grande amigo, cara. Sempre que você precisar, você sabe que... Não, mas a gente... Eu estarei à disposição. A gente sabe, a gente sabe que é uma agenda lotada, principalmente que eu sei que você veio cheio de compromisso, né. Mas, putz, para a gente aqui, a gente sempre tenta fazer esse papo leve. A gente, né... Lógico, a gente está no papel de entrevistador, mas a gente quer contar a sua história. História que pouca gente sabe. Eu acho que isso que é o legal da gente fazer aqui. Então, maninho. Obrigado. Obrigado a você, maninho. Foi uma trilha, maninho. E vamos tomar aquele cafezinho. Vamos tomar, vamos tomar. Para finalizar o dia. A primeira coisa que eles fizeram. Ele falou, vamos tomar um café? Eu não acreditei. Eu falei, cara, já? Tá bom, falei, já. É isso, gente. Obrigado a vocês que assistiram. Peço encarizamente que continue seguindo as nossas redes sociais. Deixe aqui seu comentário, deixe aqui seu like, porque esse episódio foi muito especial. As redes sociais do canal Chauá, da Live Sports, já falamos da KT, e siga esse monstro, essa referência mundial do basquete. Essa semana ele vai estar aqui fazendo muita coisa no Brasil. As suas redes sociais, você vai me passar as informações. Vou conversar com o Sami também. Com o Sami também. Me ajudar com isso aí. Eu sou um pouco devagar. Não, mas o Sami, graças a Deus, é só o Sami, é nóis. É isso. Nós vamos postar. Então, muito obrigado. É isso, um beijo. Um beijo. Um beijo. E a gente se vê no próximo episódio do Chacast. Tchau, gente. E a gente se vê no próximo episódio do Chacast. E aí, E aí, E aí, A CIDADE NO BRASIL